Música 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 Galera, eu fui pegar a maquininha Vou abrir fuga Música Fui galera Música 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 Fala cambada Olha nós ai vei Tamo junto Inscreva no canal e tamo junto Júnior Thor Mais um videozinho moço A gente vai Já fiz um video anteriormente Vai fazer outro agora vei A gente vai fazer o seguinte Vou pedir para encher o tanque e vou sair fora Vou dar o pinote e não vou pagar vei Ai meu Deus meu coração vei Isso dá um nervoso danado bicho Mas bora fazer que meus inscritos gostam vei Meus inscritos gostaram então vei Bora fazer Bora fazer Fala cambada Que quem ta falando é o Lucas Costa Mecânico da banana Inscreva-se Júnior Thor Canal do Youtube Ai meu coração já ta acelerado vei Música Música Eita caramba É galera Tô tremendo bicho Tô tremendo bicho Cartão Eita caramba Completa ai Galena fodeu Música 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 Eita cara, não tem um carro Peraí, ele foi pegar a maquininha Vou abrir e fuga Fui galera Segura véi Mano, vê o que vai dar Eita caramba Abre e fuga Meu Deus do céu, que nervoso Eita caramba Meu Deus Tu é doido Que nervoso Rapaz do céu Explode o que é do like Dá seu like aí Que adrenalina da peixe Tu é doido Eita caramba É galera, mas eu vou voltar pra pagar Né bicho Eu vou voltar pra pagar É claro, com certeza Eu não vou dar calote em ninguém Essa não é a intenção Tá desgrava Desgrava doida Eita galera Olha aí Não zanga não Não, mas se falar Não tem graça Não pode ser combinado O cara ficou mordido Fica nervoso não O cara ficou nervoso Fica nervoso não Campeão As vezes deixa Aí E agora Ui O cara zangou O cara zangou Ele é o gerente É O cara zangou Ficou bolado Pra caraca Vem O cara zangou Eita Jamais que eu te dar calote Meu companheiro Não fica triste não A vida é assim É brincadeira Pois é Quanto é que deu aí 16 né Mandando salve já Pro Ruinaldo aqui O cara trabalhador Galera Vou pagar aqui Minha dívida Deixa a galera Ver que eu tô pagando Pra não ter bronca Tá aí galera Tá pago Viu Pô rapaz Mas ficou zangado Foi? Pegou corda Bom trabalho Viu meu irmão Tem problema Tá aparecendo o vídeo Tem problema Tem problema não né Obrigado aí Viu É galera O cara ficou zangado Comigo Então fala assim Eu não fiquei zangado Ficou zangado Ficou zangado não É galera Vou deixar até um adesivo aqui pra ele Deixar um cartão aqui pra eles dois Depois vocês vêem lá no canal Tá bom Se inscreve lá no canal Bom dia Bom trabalho Viu É galera O cara ficou zangado Mas rolou bom Meu brother Dudu Aí no vídeo Comigo Eita caramba Rapaz do céu É isso galera Olha Não faça isso Sem ter alguém contigo Tá ok Que pode dar um problema Alguém O cara pode Alguém te seguir Então na hora que eu dei Arrancada ali Meu parceiro Dudu Que já foi comigo Foi lá no canal Calma lá Calma lá Que tá voltando aí Entendeu Pra não acontecer nenhum problema contigo Você que gosta de fazer vídeo Quer fazer vídeo assim Tá beleza Então Explode o dedo no like E compartilha aí com a galera Tá beleza Tamo junto Júnior Toy e a banana E vamos que vamos Até a próxima Tamo junto Vé